2 na madeira, 2 na madeira 2 na madeira cada vez tiro, tiro, tiro tiro, tiro não, agora eu acho que dois não, esquerda tava ele porra, passei dois com o Max to mec, to mec alçar minha agora, pd joga, joga, mandeira o negócio vai entregar pra mim calma o mano, Max calma o mano o chelo bugou mano GRAÇA orra um colou, não tá no contato o chelo bugou mano pode jogar pra lá ou mandeira ou não e aí e aí e aí e aí